Você também vai ter testemunho para contar. Você não vai viver só ouvindo os testemunhos dos outros. Sabe aquele momento que você chega na igreja, senta, e você ouve um testemunho? E você vai ouvindo e parece ser até um sonho, um sonho impossível. E você fala, será que um dia vai acontecer na minha vida também? O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que você também vai ter o seu testemunho para contar. Essa palavra é uma palavra profética. Você vai ter teu testemunho para contar. Você vai viver grandes coisas, grandes coisas da parte de Deus. E vai chegar um dia que você vai pegar o microfone, você vai pegar o microfone e vai testemunhar detalhe por detalhe. Você vai ver a sua casa restaurada. Você vai ver seus filhos transformados. Você vai ver o teu esposo transformado. Você vai ver a tua esposa transformada. Você vai ver o negócio prosperando. Você vai ver a porta se abrindo. Você vai ver Deus trabalhando. Você vai enxergar o agir de Deus. Você vai viver as promessas do Senhor. Esteja no centro da vontade de Deus. E faça a vontade do Senhor. Amém? Receba essa palavra. Receba essa palavra nas tábuas do seu coração. E creia nela. Creia nela. Porque Deus vai realizar algo muito grande na tua vida. E quem um dia duvidou, vai parar para reconhecer que Deus é na tua vida. Respire fundo. Se enche agora de esperança e de fé. Debaixo da autoridade, no nome de Jesus, eu profetizo esperança no teu coração. Eu profetizo em nome de Jesus esperança. Esperança. Aleluia. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ter testemunho para contar. Eu vejo Deus invertendo. Deus vai inverter a situação. Até... Até... Algum dia... Você estava sentado ouvindo testemunhos. Mas agora... É você que vai estar lá contando o seu testemunho. Você crer nisso. Porque eu creio. Eu creio até por você. Que você vai dar teu testemunho. Você vai testemunhar das maravilhas de Deus. Porque Deus te escolheu para isso. O diabo está tentando roubar. Mas não vai conseguir. Aleluia. Não vai conseguir. Satanás trabalha para roubar tua fé e tua esperança. Para te deixar louco. Louca. Para te deixar no chão. Depressivo. Mas nesta hora eu vejo o céu aberto. Vejo o renovo de Deus. Eu vejo a esperança do Senhor. Aleluia. Sobre a tua vida. Receba. Deus eu oro por esta vida nesta hora. Pai. Alei calamantará. Subi canterem. Me dá calácia. Que o Senhor nesta hora. Meu Deus venha agir. Meu Pai. Venha concretizar a obra. Que o Senhor começou. E que esta pessoa. Meu Pai querido. Venha testemunhar de tudo aquilo que o Senhor fez. Porque é para a glória. É para a glória do teu nome. É para a glória do teu nome. Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia Jesus. Amém. 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 Será que você pode tomar posse? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor o teu coração através desta palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer força e renova através desta mensagem. Se você sentiu aí no coração de marcar alguém. Compartilhar com alguém. Compartilhar nos grupos do Facebook. Na sua linha do tempo. Faça isso. É o Espírito Santo de Deus tocando aí no teu coração. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais. Youtube. Facebook. Instagram. É só colocar meu nome. Que vai aparecer. E será um prazer compartilhar com vocês. Tudo aquilo que Deus colocar aqui no meu coração. Deus te abençoe. Fique na paz.